Bom dia, nosso convidado hoje em ponto de encontro é uma pessoa por quem todo o Brasil vibra, torce e ainda vai torcer muito. É uma pessoa que nos dá grandes alegrias. Ayrton Senna. Bom dia Ayrton. Bom dia Irene, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ayrton, você começou pequenininho quando seu pai lhe deu um cart de presente? É, foi. Com quatro anos de idade, ele resolveu fazer um remédio de kart por uma brincadeira e eu gostei e a gente foi em frente. Se você hoje tivesse um filho, você daria um kart de presente para o teu filho? Do tanto que eu gosto de automobilismo, eu acho que gostaria, mas dependeria mesmo dele gostar da brincadeira e continuar. Mas é uma coisa que eu não posso dizer que seja negativa. Eu tive uma infância maravilhosa com tudo isso, me dediquei muito, preenchi a meu tempo e é um esporte maravilhoso. Bom, eu como mãe teria muito medo de dar um kart para o meu filho. Eu tenho medo até de dar um carrinho de brinquedo, porque nós, nós somos medrosas. Como é que vocês enfrentam o medo? Pinta o medo na hora, Ayrton? Tem alguns momentos que sim, você passa por situações onde você sente o perigo em frações de segundo, mas chega até certo ponto fascinado de vez em quando. Eu acho que a sensação do perigo, da velocidade é uma coisa que me atrai e é uma coisa que eu não consigo viver sem. Os corredores, eles costumam se preparar, digamos, eles têm superstição, eles se benzem antes da corrida? Eu acho que tem alguns que sim, eu particularmente não. Mas tem alguns que têm algum ritual especial e que seguem categoricamente a coisa. Eu particularmente não. Ayrton, uma vez eu li, você disse que na hora em que você bate, que você bate, ou pelo menos que você tem medo que vai acontecer, que o primeiro pensamento seu seria para o carro. É verdade isso aí? Tem duas situações. Se você está num treino, ou numa classificação, no dia que antecede a corrida, se você bater e estragar o teu carro, significa que você talvez não corra, porque o carro talvez não possa ser reparado em tempo. Então, essa é a preocupação imediata, o carro, não posso estragar o carro muito, senão eu não corro. Agora, se é durante a corrida, aí não faz muita diferença. A diferença que faz é você não terminar a corrida ou não. Então, você divide a atenção, digamos, em não se machucar e tentar evitar o acidente para, obviamente, terminar a corrida. Mas, nos dias que antecede a corrida, a preocupação maior e instantânea é o carro, porque a consequência, muitas vezes, é a não participação da prova. Qual é a sensação de disputar um campeonato de Fórmula 1? Sensação. Bem, esse ano foi o início, para mim, na Fórmula 1. É difícil você se introduzir no círculo, é uma coisa muito fechada. São apenas 26 pilotos ali dentro, tem milhares de pilotos que têm o sonho de chegar à Fórmula 1. E é muito difícil você se estabelecer. Eu acho que eu consegui durante esse ano todo, de 84, entrar devagarzinho e subindo, me estabelecer, de certa forma, e passar para 85 com uma perspectiva muito grande. Você é o mais jovem? Sou, sou o mais jovem no momento da Fórmula 1. Quais são os seus ídolos? Eu sempre tive uma admiração especial pelo Emerson, desde o tempo que ele foi campeão, em 72, 74. Ainda tenho, hoje, por um piloto que tem atividade, que é o Lauda, que foi campeão esse ano, principalmente pelo profissionalismo e a personalidade que ele tem. E tinha uma admiração especial pelo Gilles Veneneve, pelo arrojo que ele tinha, pela velocidade, por aquela garra. Quantas horas você treina por dia? Não sei se é por dia, imagino que seja. A gente tem treinos programados, não são diários os treinos, mas, às vezes, você treina três, quatro dias seguidos, depois fica uma semana sem treino. E, durante esses treinos, você começa às nove da manhã, vai até às cinco da tarde, mas não direto. Lógico, você para, modifica o carro, ajusta as coisas e você gasta o seu dia todo na pista. Ayrton, durante o campeonato de Fórmula 1, quais são as pessoas chaves, as pessoas importantes para um corredor? É a pessoa que te acompanha na equipe? Como é que é? Não, é um conjunto, né? Você precisa de um bom engenheiro, um bom projetista, um bom team manager e você precisa de bons mecânicos, que são, principalmente os mecânicos, são aqueles que montam pecinho por pecinho, apertam parafuso por parafuso, uma roda bem presa e que fazem o carro largar, dar a largada e, eventualmente, terminar. E, eu diria, então, que as pessoas mais importantes são aqueles que põem a mão na graxa, que são os mecânicos. Mas, é um conjunto de equipe que, colocando o trabalho numa harmonia, que produzem o resultado. Para você, o que é correr? Eu posso dizer que, para quem começou com automobilismo com 4 anos de idade, que mal se conhecia como gente, o automobilismo passou a fazer parte da minha personalidade. Era um hobby, mas se tornou uma profissão e eu tenho o privilégio de fazer uma atividade onde eu me completo totalmente, onde eu gosto demais, me dedico com o maior prazer. E, o que eu posso dizer é que é uma atividade que me completa muito e, no momento, por exemplo, eu não conseguiria me ver em qualquer outro tipo de atividade que não fosse automobilismo. Por exemplo, no momento, todos os teus planos, os teus nervos, toda a tua capacidade, tudo está voltado para o campeonato. De uma forma geral, toda a minha atividade pessoal e profissional gira em torno do automobilismo. Todos os meus planos e viagens, treinos, compromissos sociais, tem sempre alguma coisa a ver com automobilismo. Então, existe uma ligaçãozinha em tudo aquilo que eu faço com automobilismo. Minha cabeça está sempre trabalhando em função da minha profissão. E sobra tempo para outras coisas? Sobra tempo para namorar? Lógico que sobra. Você é muito paquerado? Eu? Não sei. Não, eu levo a vida normal, principalmente no Brasil. Quando eu venho no Brasil, eu saio, vou ao cinema, vou ao teatro, vou à discoteca, vou jantar, saio com amigos, amigas. Eu tenho uma vida social no Brasil bem tensa. Agora, na Inglaterra em si é diferente, é oposto. Eu vivo bem em função do automobilismo. A gente quase não sai de noite lá. Eu moro numa cidade fora de Londres, uma cidade pequena de interior. Então, é bem profissional mesmo a coisa. Então, quando eu venho no Brasil, eu procuro compensar um pouco. Mas é uma vida normal. Nas corridas em si, você tem muita badalação, mas a cabeça, naqueles dias, naqueles três dias que envolvem a corrida, está muito ligada ao carro de corrida, aos mecânicos, à equipe. Então, você chega de manhã no autódromo, sai de noitezinha, vai para o hotel cansado, toma banho, janta e vai dormir. Então, a vida social ali não existe, praticamente. Toda aquela badalação que as pessoas imaginam é mais uma fantasia. Sei. E como é o relacionamento entre os pilotos? Por ser uma competição, é difícil. Não existe uma amizade grande entre os pilotos. Você, quando está na pista, está para valer. Ninguém dá moleza para ninguém. E, então, isso tudo dificulta um relacionamento pessoal. Fora das pistas, cada um mora num país, tem o seu estilo de vida diferente. Então, não é uma profissão onde é propícia uma amizade entre os pilotos. Há um momento em que você sente que a máquina está levando você e um momento em que você sente que você está dominando a máquina? Como é que fica este casamento, o homem-máquina? Tem alguns momentos em que você é a máquina que te leva, você é apenas um passageiro. E existem os momentos em que você tem que se integrar à máquina. Você tem que sentir como se fosse um bichinho. Sentir todos os pontinhos de vibrações e toda aquela sensibilidade necessária para interpretar aquilo e reagir imediatamente para tirar o máximo de proveito do equipamento em termos de performance. Você acha que o piloto vai desenvolvendo com o seu carro a mesma afinidade, digamos, que um pianista com o seu piano? Sem dúvida. Você treina a treino, prova a prova, vai aprendendo vários pontinhos fracos do carro, do equipamento, os pontos fortes e dessa forma vai aproveitando nos momentos críticos toda essa diferença. E principalmente correndo com outros pilotos também. Você vai aprendendo a parte forte dos outros carros, a parte fraca e vencer muitas vezes quer dizer exatamente isso. Saber aproveitar o momento certo nos pontos fortes e fracos teus e dos outros pilotos. Ayrton, o que você acha desses heróis, entre aspas, desses homens, desses jovens que ficam praticando racha em centros de cidade? Bem, eu vou te contar uma historinha. Quando eu entrei para o kart, a ideia do meu pai, por exemplo, era para que eu nas pistas extravasasse toda aquela vontade de correr, de sentir a velocidade, enfim, e depois se entrasse na rua, calminho, tranquilo. E eu tenho que confessar que quando eu sento num carro de corrida na pista, eu treino o dia todo, quando eu saio da pista, eu saio calmo. Realmente, você sai devagarzinho, você não tem pressa, não tem aquele ímpeto. Agora, se eu fico 15 dias, por exemplo, sem ir a um carro, automaticamente eu sinto uma necessidade de andar um pouquinho mais rápido, de dar uma cruz um pouquinho mais veloz. Então, eu acho que é uma necessidade que todos aqueles que não têm o privilégio, a condição de extravasar numa pista, é natural que exista uma vontade de sentir aquela emoção da velocidade, do perigo de passar perto de um carro, sei lá o quê. Mas é errado. É errado porque você está arriscando a sua vida e de muitas outras pessoas que, na maioria das vezes, não tem nada a ver num acidente. Pois é, porque não é uma coisa dirigida, objetiva, como é o caso de um corredor. Não, porque na rua você não existe uma regra, não existe uma segurança, você não sabe quem está guiando a sua frente, se tem prática ou não tem, se tem um problema de visão de noite, com a luz, com o farol. Existe uma série de fatores que influenciam. Num autódromo você tem todo um enche de estrutura, é profissional a coisa, você está ali para andar rápido, então, não existe uma comparação. Nas ruas, de repente, alguém sai correndo de uma casa, atrás de uma bola, uma criança, e você, é uma coisa inesperada, você pode fazer um desastre. Ou uma pessoa de idade, que já tem problemas para guiar, resolve a entrada direita para a esquerda, e você vem a 100 por hora, ele está a 40, o que acontece? Um acidente grave. Então, é normal que muita gente tenha vontade de correr na rua, mas é totalmente errado. E uma coisa muito importante é o uso do cinto de segurança, que agora no Brasil está se tornando obrigatório. E tem muita gente que acha que é uma bobagem, né? Tem gente que diz, ah, que bobagem, o cinto de segurança. É, mas é comprovado que o cinto de segurança, em 30% dos casos de acidentes, salvou muitas vidas e diminuiu consequências maiores. E no Brasil, eu acho que ainda o povo não está mentalizado para isso, mas é muito importante o cinto de segurança. Ayrton, o que é que você espera para você no próximo campeonato? Eu espero, em 85, que para toda essa gente que está me acompanhando aqui no Brasil, que eu estou sentindo demais, especialmente agora nesses dias que eu cheguei, toda essa força, essa torcida, não se decepcione, que eu consiga efetivamente subir ao pódio várias vezes, vontade, determinação, eu acho que eu tenho muita. E quem sabe a gente vencer alguns grandes prêmios. Vai ser difícil, mas o meu desejo é enorme e o que eu tenho sentido, uma força incrível de todas as pessoas que eu encontro na rua, pessoas que eu converso, que realmente a torcida é grande e essa é uma motivação enorme. E é muito grande sim, o Brasil inteiro torce por você. Obrigada, Ayrton. Até e boa sorte.